Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do KIS. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e se você é aquele aluno que tentou de tudo para resolver essa questão e está boladão, cara, vem comigo que essa correção com certeza é para você. Então, família, sem quiri-quiri, corococó, você já sabe como funciona. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Correção do KIS. Porcentagem PM Ceará. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Juntão. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Aviso. Antes de começarmos aqui a correção. Aviso aos marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a programação do Matemática para Passar? Siga-nos nas nossas redes sociais. Colocamos aqui na descrição todas as nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Legal? Beleza? Então, família, é isso aí. Vamos lá. Vamos dar início à nossa correção. Beleza? E, no final, como sempre, né? Vou corrigir aqui a questão. No final, você que está se preparando para a PM Ceará, que tem o sonho de ser policial militar do Estado do Ceará, e por causa da Matemática, por causa do raciocínio lógico, isso ainda não aconteceu, cara, eu vou te ajudar a sair das trevas, tá? Eu vou te ajudar a sair das trevas. A evolução é possível. Tem como você aprender Matemática? Sim. Tem como você aprender raciocínio lógico? Sim. Tem como você realizar o seu sonho. No final dessa correção, eu vou falar do nosso curso. Então, se você está interessado, no final da aula, a gente vai trocar uma ideia. Tá legal? Eu vou te mostrar aí uma oportunidade. Eu vou te passar aí uma visão de um curso que vem ajudando, cara, milhares e milhares de alunos, como você, com dificuldades em Matemática, a realizarem seus sonhos. Beleza? Então, fique ligado que daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Então, vamos lá. Agora, de verdade, tudo lindo para cima dele. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questãozinha é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou o método das marcações. Apenas com esse método, apenas com essa técnica, você já sabe o assunto da questão e você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Após as vendas natalinas, uma loja entrou em promoção oferecendo um desconto de 40% em qualquer produto da loja. Após uma semana, após uma semana de promoção, o gerente resolveu dar mais um desconto de 30% nos produtos que ainda não haviam sido vendidos. Os dois descontos sucessivos, os dois descontos consecutivos, equivalem a um único desconto dele. Então, vamos lá. Qual é o assunto dessa questãozinha? Qual é o assunto? É um probleminha de aumentos e descontos sucessivos. Então, já sei qual é o assunto da questão. Agora, vamos lá. O que o probleminha está pedindo? Vamos lá. O probleminha está pedindo o seguinte. Ele quer saber o seguinte. Está aqui. Os dois descontos consecutivos, equivale a um único desconto dele. Então, para saber esse desconto, nós vamos aplicar a técnica do CVM. Indo direto ao ponto. Para resolver esses probleminhas de aumentos e descontos sucessivos, nós utilizamos a técnica do CVM. O que significa o CVM? Vamos lá. O C significa o seguinte. O que significa esse C aqui? O C significa faz a continha. Então, o C significa o quê? Faz a continha. O V. O que significa o V? V significa volta uma casa. E o que significa o M? Multiplica. Então, essa é a sequência. Primeiro, a gente faz a continha. Depois, volta uma casa. E depois, multiplica. Vamos lá. Colocando em prática essa técnica do CVM. Vamos lá. Voltando aqui na questão. O que está acontecendo aqui? No primeiro momento, ele deu um desconto de 40. E no segundo momento, ele deu um desconto de 30. Então, foram dois descontos sucessivos. Não é isso? Um de 40. e outro está aqui, de 30. Agora, eu posso aplicar ali a técnica. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos lá. Primeira coisa. Faz a continha. Faz a continha. Faz a continha. Menos 40 com menos 30. Eu estou somando. Eu estou somando. Menos 40 com menos 30. Vai dar menos 70. Então, beleza. Fiz a continha. Agora, qual é o segundo passo? Voltar uma casa. Então, quando eu volto uma casa, vai mudar o valor. O 30 vira 3. O 30 passou para 3. E o 40 virou 4. Então, quando eu volto uma casa, muda o valor. O 30 vira o 3. E o 40 virou 4. Só que é o seguinte. É meio que inautomático. Fez a continha. Voltou uma casa. Só que quando você volta uma casa, você multiplica. Então, agora, eu vou multiplicar esses valores. O 30 virou 3. E o 40 virou 4. Só que agora, eu tenho que multiplicar. A última etapa do processo. É multiplicar os valores. Então, menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12. Agora, eu estou multiplicando. Menos com menos dá mais. Tudo lindo. Menos 70 com mais 12. Isso aí vai dar menos 58%. O que significa esse menos 58%? Significa o seguinte. Que um desconto de 40, seguido de um desconto de 30, equivale a um único desconto de quanto? De 58%. Então, olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a correção do Quis, voltada aí para o concurso da PM Ceará. Como eu falei para você no início da correção, você que está se preparando e tem dificuldades com matemática, está aqui a oportunidade. Marcão, sempre a matemática, sempre o raciocínio lógico. Já tentei fazer essa prova várias vezes, mas por causa da matemática, cara, eu não consigo. Então, está aqui a oportunidade. Vou ser bem rápido aqui, vou mostrar para você o que nós oferecemos e já vou falar o valor do investimento, sem enrolação. Então, vamos lá. Esse curso da PM, nós oferecemos o seguinte. O que você vai encontrar lá no seu curso? O primeiro módulo que você vai encontrar é o módulo de matemática básica. É o que eu sempre falo aqui nas aulas. Não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica, sem uma base sólida. Resumindo a parada, você vai pagar a dívida que você tem com a Tieteteca. Você vai pagar a dívida que você tem com a Tieteteca. Então, a primeira coisa que você vai fazer. Por isso que eu falo que o curso é para todos. O curso é para todos. Porque a gente tem um curso de matemática básica. Tem aluno que negligencia. Pô, não, não vou estudar isso, não. Aí começa a travar lá no módulo de matemática e não entende o porquê. Porque ele não estudou o módulo de matemática básica. Beleza. Passou pelo matemática básica? Aí você vai entrar no módulo de matemática. Tudo lindo. Aí está lá bonitinho o módulo de matemática. Mas antes, lembrando, matemática básica. Depois, o módulo de matemática. Beleza. Depois do módulo de matemática, tem o módulozinho de raciocínio lógico. Tem o módulozinho de raciocínio lógico. E, para você que tiver dúvida em alguma questão, em algum conteúdo, temos lá o suporte ao aluno. Tá? Por isso que eu falo. Nós estamos juntos. É? Está juntinho com você. Ah, Marcão, e se eu tiver alguma dúvida? Pô, tem curso que não responde? Cara, aqui a gente tem uma área de suporte ao aluno. Abaixo de cada aula, tem um campo ali, tem uma caixinha para você enviar a sua dúvida. Então, se parássemos aqui, sem sombra de dúvidas, já seria o melhor curso do Brasil. Só que nós fomos além. Esse curso, ele tem alguns bônus. Primeiro bônus, você vai ter lá um curso de simulados. Um curso com simulados. Depois, você vai ter um e-book. Você vai ter um e-book com questões comentadas e separadas por assunto, em PDF. Tá? Com várias questões. Se eu não me engano, são mais de 400 questões. São várias questões. Tá? E um terceiro bônus. Aqui, ó. Mais dois bônus. Na verdade, são três bônus. Qual seria o outro? O outro é incalculável. Dobramos o prazo do seu curso. O curso da PMC Ará tinha um prazo de seis meses. Agora, você vai ter o dobro de acesso. Você vai ter um ano de acesso aí. Na verdade, você está levando dois cursos com preço de um. Tá? Então, vamos lá. Se nós somássemos tudo isso que nós oferecemos, seu curso sairia por 561 reais. Só que hoje, você está levando tudo isso por 12 de R$19,78 ou R$19,7 à vista. Tá legal? Tá aí a oportunidade. Você vai ter acesso ao método MPP. E você vai fazer parte, né? Que a gente sempre fala aí nas aulas. Do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Tá? E realmente, esse conteúdo pago vai fazer toda a diferença na sua preparação. Por que nós falamos em investimento? Por que, cara? Você passando na prova, com o teu primeiro salário de polícia, cara, tu vai pagar isso daí tranquilão. Então, é um investimento. Você colhe aquilo que você plantou, irmão. E não demora muito, não, para tomar a decisão. Porque, cara, o tempo não para, né? Cazuza, o tempo não para. E uma pergunta, né? Muito recorrente aí dos alunos. Ah, Marcão, saiu o edital. Porra, sei lá, é SESP. A gente vai mudar o teu curso sem custo nenhum para você. Sem custo nenhum para você. A gente vai se adequar ali ao que o edital está pedindo. Aqui é assim. Por exemplo, hoje saiu o edital do Banco do Brasil. A gente já está reformulando todo o curso para ficar bonitinho de acordo com o edital. Quem comprou o curso não vai ter custo nenhum. É no amor. Com certeza é no amor. Beleza? Agora é com vocês. Legal? Aqui eu deixo sempre as minhas redes sociais. Se você quiser trocar uma ideia comigo, vai lá na minha rede social. A gente bate um papinho. Me adiciona lá no Insta. Estou precisando de seguidores. Vá lá e a gente troca uma ideia. Beleza? Então, é isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma correção do quiz. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro da programação. Muito obrigado por você assistir. Cara, e lembre-se, o seu maior inimigo é você mesmo. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Um abraço.